O que é o teu sentimento hoje, vendo também essa manifestação das pessoas aqui, mas com um sentimento de alívio e sabendo que tudo dentro da eleição foi tudo correto e a justiça comprovando isso ontem? Uma alegria muito grande ter essa população toda do teu lado, desde o momento que a gente teve a cassação decretada aqui pela juíza Juliana Trigo aqui em Vaiporã, realmente naquele momento a gente ficou muito triste de ter acontecido aquela situação porque a gente sabia a maneira que a gente tinha conduzido a campanha. Até pelo contrário, eu tive que retrair, não podia gastar, não tinha como. E a gente seguiu os fundamentos da lei, a única coisa que a gente fez foi organizar uma estrutura básica de campanha. Fizer uma campanha planejada, organizada, uma equipe muito boa de trabalho, conseguimos cobrir todo o município, acredito que nossa mensagem chegou a 99% da população. Então a gente não aceitava de maneira nenhuma essa decisão, considerava ela equivocada, por isso entramos com o recurso e felizmente ontem, por unanimidade dos juízes que votaram, consideraram que não tinha realmente nenhuma prova que provasse isso. Inclusive, tinha provas no processo, que eram provas que pessoas, candidatos aos vereadores tinham feito, mas em nenhum momento sobre a nossa orientação, sobre a nossa direção. A gente trabalhou da maneira correta e agora vê isso reconhecido pela justiça, que a gente sempre acreditou. E por fim, definitivamente, a eleição de Vaiporã, o grupo que perdeu, o grupo de PT, que em nenhum momento aceitou a derrota, como os outros. Nós tivemos que ganhar no campo e depois ganhar no tapetão, não tem problema não. Qual que é o sentimento de tranquilidade agora, para continuar trabalhando, você já tem feito um grande trabalho à frente da administração, mas a tranquilidade que você tem agora de poder projetar esses próximos três anos e meio? Ah não, com certeza. Agora é cumprir na risca nosso plano de governo e a gente está lutando para isso. Ainda há poucos dias fizemos uma reunião com todo o secretariado, olhando os pontos que já tínhamos cumprido, até o nosso plano de governo, graças a Deus não está muito difícil, não. Nós já fizemos mais da metade do que estava lá realizado. E agora, exatamente o que eu falei para a turma, se deu para cumprir antes, vamos fazer novas metas, novas metas de trabalho e isso a gente já tem que trabalhar nisso. Então agora é isso, é trabalhar para melhorar a vida da população, melhorar a economia da cidade, melhorar a quantidade de emprego. Ainda hoje temos uma reunião muito importante para falar sobre industrialização de Ivaiporã, na área de um abatedouro de aves. Então é isso, é trabalhar firme, forte e focado para que as coisas realmente aconteçam em Ivaiporã. Qual é o teu sentimento pessoal com as manifestações que você recebeu durante todos esses dias, especialmente após a confirmação dessa vitória, as pessoas te parabenizando? É um sentimento muito bom, muita alegria que dá de tantas pessoas se manifestando nas redes sociais, ligando, fazendo correntes de oração. Então você, realmente isso é uma alegria muito grande. É a parte boa da política, de você ver que as pessoas também estão preocupadas com a cidade, estão enxergando que a cidade pode melhorar sob essa equipe e realmente é uma alegria muito grande ter isso. A gente agradece a essa solidariedade, a essa corrente positiva que se formou em volta minha e do doutor Adail. No resultado não é oficial, mas está praticamente definida essa vitória de vocês no tribunal, consolidando aí que a campanha de vocês foi limpa, sem nenhum daquilo que foi acusado durante todo esse período aí. É, eu acho que, como você falou, a consolidação é ótima, é gratificante. E aquilo que o Gil também falou durante a campanha, foi uma das campanhas, eu já participei, meu pai foi prefeito, participei de algumas eleições. A nossa foi limpa e linda. Todo lugar que a gente ia, o carinho que a gente era recebido. E em nenhum momento nós precisamos realmente usar, até inclusive nós estávamos em Maringá, numa reunião da sanção comercial, e o Gil falou, pô, os caras ficam falando sobre compra de voto, pra mim se eu ganhasse a eleição comprando voto seria relativamente fácil com o poder financeiro que ele tinha. E não, nós ganhamos foi na raça, foi bonito, honrado. E tanto se criou problema pra administração, que nós queremos aqui salientar, até hoje, como nós temos a dificuldade com o funcionário público, que a gente entende a situação deles, que foram comprados, né, o salário foi dobrado durante a administração, e a gente entende, até hoje, que é difícil um funcionário que ganha um mal, que precisa ser melhorado o salário do funcionário público, e que chegou a ganhar o dobro, ou quase isso, e de repente o salário voltar. Então, cria pra conosco, que estamos hoje na administração, um problema muito sério. E nós entendemos isso, e queremos no futuro melhorar o salário do funcionário, à medida do possível, mas numa legalidade, pra que inclusive seja um ato definitivo pra eles. Então, só queremos dizer isso também, que a gente se preocupa com isso, e vamos resolver. E agradecer a toda a população que acreditou na gente antes e agora, e vamos fazer por merecer, agradecer a todos vocês da imprensa, que têm dado uma cobertura também, obrigado.